Bom dia. Eu começo registrando um fato policial, uma grande operação policial na favela do Jacarezinho, em que morreram 25 pessoas, inclusive um agente da Polícia Civil com tiro na cabeça. O interessante, foi contra o Comando Vermelho, é que logo se manifestaram pessoas e entidades contra a ação policial. Se estão contra a ação policial é porque estão a favor dos bandidos. O ministro Fachin, por exemplo, já anunciou que vai tocar um pedido do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que para mandar o governo do Rio de Janeiro diminuir a letalidade policial. Ou seja, matem menos bandidos. O Ministério Público também disse que vai investigar essa operação, entidades de direitos humanos. Aí o delegado, que é chefe do morto, disse que o sangue desse homem que deu a vida pela lei, pela sociedade, está nas mãos dessas pessoas. que ficam ao lado dos fora da lei e não do lado da lei. Eu não sei por que ninguém fica ao lado da vítima. É uma coisa incrível. Daqui a pouco, vamos dizer que lá em Saudade Santa Catarina, esse moço que atacou e matou a professora, a agente de ensino, três bebês e pôs um outro bebê no hospital, que está lutando pela vida, vai dizer que ele é vítima da sociedade. Ele é vítima, a sociedade é culpada. Bom, vamos em frente por falar nisso, né? Vamos ver a origem dessas coisas. É a impunidade também. O juiz da 12ª Vara Federal, aqui de Brasília, ontem, numa sentença, diante da acusação, da denúncia, ainda de Rodrigo Janot, daquele quadrilhão do PMDB, absolveu o ex-presidente Michel Temer, os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco, absolveu também Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Henrique Alves e Rocha Loures, aquele da correndo com a mala de rodinha. É na mesma vara, presidida pelo mesmo juiz, que em dezembro de 2009, pelo mesmo motivo que falou em abuso de acusação, ele absolveu Lula, Dilma, Palocci, Mântega e Edinho Silva. Se não me engano, é prefeito de Araraquara. Também era quadrilhão do PT. Então, a gente vê, a gente fica pensando, mas de que lado estão? Estão do lado dos bandidos? Tem o lado de corrupto? Tem o lado do atacante? Não está do lado da vítima? Ninguém fica do lado das vítimas. Das vítimas que pagaram o imposto, o imposto sumiu, e não foi para o hospital durante tanto tempo. das vítimas que ficam à mercê de grandes quadrilhas, fazendo o que querem, distribuindo droga na juventude, das vítimas de uma creche. Eu acho isso muito, muito, muito estranho, essa inversão, inversão de valores. Se for intencional, é para destruir a família, para acabar com a célula básica de um país, aí destrói o país. Acabar com religiões, que aí destrói também os valores. Talvez seja esse o objetivo. Porque tem que ter um objetivo, as pessoas não fazem isso. Será que fazem isso por prazer de fazer o lado contrário? Fazer errado? Eu acho estranho. Por fim, queria registrar aí essa CPI. É aquele palanque que a gente já imaginava. Chegaram ao ponto de destacar a CPI e a cobertura da CPI. Destacaram assim como frase bombástica de Taich. Foi Bolsonaro quem indicou Pazuello. Uau! Certamente não foi Lula, porque Lula não era o presidente da república. Era Bolsonaro. Certamente não foi Biden, porque ele é presidente dos Estados Unidos e não é do Brasil. É o presidente do Brasil que indica seus subordinados. Ainda ontem eu conversava com um ex-ministro, Jair Soares, e ele me dizia, quando eu aceitei o convite para ser ministro, eu sabia que quem manda é o presidente. Foi ele que foi eleito para governar. Eu não fui eleito para ser ministro. Então, essas coisas óbvias, parece que a CPI abraça a obviedade. Eles vão lá, repetem tudo que a gente já sabe, tudo que já disseram quando saíram do ministério. Mas a gente sabe qual é o objetivo, né? O objetivo é a eleição do ano que vem. De Brasília, Alexandre Garcia. Essa é a minha rádio Jaraguá.